não é possível metrô salve seres humanos tudo bem com vocês eu estou de boa seja bem vindo a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje família será como sempre animado hiper mega top porque hoje nós vamos reagir a um vídeo com o título Brasil nunca dorme que falam que é um Brasil nunca dorme, já comenta aí lembrando se você é novo por favor já se inscreva aqui no canal que a nossa meta este ano é 125k de inscritos então contamos com a ajuda de todos vocês assistiu o vídeo, se inscreveu e deixou like que isso ajuda bastante então sem mais delongas já vamos conferir este vídeo que deve ser muito, mas muito interessante lembrando que o vídeo original estará na descrição do vídeo Brasília nossa, fiz a noite de noite essa torre aqui muda de cor parece aquela torre da França nossa, visão de noite esse prédio também muda de cor nossa até tirei imagens disso ainda é Brasília, né? capital Brasil never sleeps ai, 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 ai Brasil não, nossa não é possível metrô metrô que acende os lights nossa, até parece coisa de games mesmo não, não é possível em São Paulo já mas será que é assim mesmo, família? ou isso aqui foi editado, sei lá metrô nossa nossa que incrível já entenderam porque que falam que o Brasil não se adora as pessoas também já não de metrô de madrugada metrô assim que nossa sim, eu acho que é real aquele metrô tem outro metrô que também está acendendo aqui aquelas luzes laterais, né? ainda é São Paulo nossa, é incrível a vista de noite meu Deus nossa senhor mano, até parece algo futurístico ai ai eram 22 22 e 30 está um brilho na cidade toda incrível nossa que incrível nossa até ao redor da praia Fred Hilton Rio de Janeiro agora xiii comentem lá ai a cidade de vocês que também não adoro uau até parece pirâmide daquelas novelas de Egipto nossa a diferença é que aquela ali é futurística eu tenho o sonho de subir aquela coisa é teleférico é muito top baldeário camburio Dubai de Brasil FG está cheio de arranha-céus aquela roda gigante eu já vi no vídeo que aquela roda gigante até tirei mais no final do ano no Réveillon ali mostra feliz ano novo mano é muito futurística aquela roda gigante e a Brasília é bem moderno mesmo muito moderno nossa é um Fortaleza tem um prédio que parece LED acho que é divisão de cada andar é WSTC nossa é muito top é muito incrível as duas stories as duas stories se parecem com as duas stories que tem aqui é Maputo não tão futuristas que nem essa aqui nós chamamos de Rats on Blue eu vou deixar aqui no card não no card vou deixar aqui ao lado uma imagem mostrando um pouco também mas essas são mais futuristas nossa é incrível não final do ano Réveillon ali nossa senhor é incrível não se dorme mesmo é Belo Horizonte agora Belo Horizonte nas estradas tudo mais ainda não começou o fluxo de carros não vi adulto bem iluminado uma das coisas que eu admiro tanto em Brasil é que a maioria das ruas estão bem iluminadas aqui nem em todo lugar por exemplo você sai da minha casa para a rua principal não está iluminado você pode até temer andar de noite então aqui já se destaca muito porque em Brasil muitas das vezes o lugar onde eu vejo nessa cidade está bem iluminado já uma pessoa já uma pessoa é lindo é top a iluminação nossa gostei que incrível velho já uma pessoa os edifícios em si tiram imagens nossa olha aquilo tiram imagens até parece coisa de Nova York em algum momento ali está aquele ator tem outra ator parece aquela ator da frase é Torre Eiffel uma coisinha é muito top é muito top mesmo já percebeu já percebeu porque que falam que não se dorme São Paulo de novo nossa gostei 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 do vídeo gostei gostei eu percebi porque que falam que Brasil não se dorme eu percebi que é por conta da iluminação os prédios também tirando imagens é muito fácil você sair de noite não sei se aí é bem comum aqui nós nem sempre em todos os bairros todas as províncias as pessoas saem de madrugada mas eu percebo que em Brasil as pessoas tem tanta liberdade que até de madrugada circulam nas avenidas aqui não vou mentir aqui não é o nosso costume também porque é meio perigoso certas zonas não são tão seguras de você andar de noite mas talvez aqui em Brasil também tem algumas zonas que não é tão aconselhável andar de noite mas com boa iluminação mano eu acho muito top eu acho muito top eu já entendi porque que falam que não se dorme comenta aí embaixo a cidade de vocês se também é assim e não se dorme aqui vimos muito comenta aí a cidade de vocês se é Fortaleza se é São Paulo se é Minas Gerais se é João Pessoa Pernambuco né Recife mano são várias cidades que existem em Brasil porque Brasil é gigante então comenta aí que eu vou ver não pá a pessoa existe mora nessa cidade então vou pesquisar a cidade e vou conhecer um pouco mais é isso aí família obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui obrigado mesmo não esqueça de se inscrever e fortalecer o canal este foi um vídeo breve mas para trazer o conteúdo para vocês e eu conhecer muito mais também de Brasil um país que eu tanto amo também depois do meu país né o Brasil que eu tanto me inspiro o Brasil que é a maior influência para o nosso país aqui em Moçambique então é isso aí família muito obrigado muito obrigado mesmo não te esqueça também de comentar aí embaixo é isso aí fiquem com Deus não te esqueça não importa o que tu tenhas feito ou deixado de fazer Deus te ama mesmo assim faça deste ano um ano incrível fazendo daquilo que é o melhor para que possas alcançar os seus objetivos e sonhos de realizar fiquem com Deus até o próximo vídeo beijo no coração buvlogs fui a minha mãe já reclamou o teu vizinho já gritou que eu tô ficando doido do amor até meu pai já cutucou melhor amigo já falou que eu tô ficando pra cu do amor vou se virar um percussionista chamar Vavá pra tocar a guitarra vou mudar o sotaque da fala vou ser seu brazuca vou fazer a serenata vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça hoje isso vai ser vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente pode ser tudo diferente hoje isso vai ser vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente